Música Espera aí que eu estou compartilhando É o que você tem que fazer Quando começar a nossa live Se você não curtiu a página da Placar Curta E compartilhe Placar ao vivo Fefom na área Você também pode compartilhar Eu vou fazer isso Vou compartilhar também Vou ligar meu celular Sabe que programa de televisão A gente sempre desliga o celular Só que agora a televisão está na internet Então a gente não pode mais desligar o celular Compartilha aí Fef Com certeza eu vou compartilhar aqui Que é muito legal Sempre acompanha o programa E agora a gente vai compartilhar também Deixa o celular demorar um pouquinho para ligar A audiência qualificada é isso aqui Gente, boa tarde já Para mim meio dia Ainda é bom dia, mas eu já sei que é boa tarde Estamos quase pontualmente Às 12h30 ao vivo aqui dos estúdios Da Editora Abril Fernando, gostou da vista? Muito legal Nossa senhora, o estúdio é bonito pra caramba Inclusive você tirou uma foto minha depois Antes da gente começar o programa Eu vou postar porque ficou bonito aqui no estúdio Sensacional Fernando Fontana, amigo querido, colega Queria agradecer a RedeTV pela liberação do seu astro Para participar do programa de hoje O Bacana da Placar ao Vivo Como a gente está na internet É um programa ecumênico Vem gente da ESPN, da Fox E amanhã vem o André Renning Do Esporte Interativo Que legal Fernando hoje Da RedeTV Mauro Betting Canalha Já veio também Então é legal receber a galera Da comunidade Como diria o Pofet Show Que pertence ao futebol Para poder conversar Sobre os assuntos que estão pipocando E hoje eu coloquei esse casaco Primeiro porque está frio Aqui em São Paulo E segundo Porque a notícia que está Tomando conta Da internet E da mídia esportiva Hoje É uma possível Transferência do Neymar Para o PSG O Daniel Alves acabou de chegar lá Deu minhacha no Manchester City E foi parar no PSG Será que é um sinal De que o Neymar está indo para lá? Será que o Daniel Alves convenceu? Será que ele vai mesmo? Fernandinho Bem-vindo Muito obrigado Pelo convite Foi muito legal Eu sempre acompanho o programa Adoro Então estar participando É uma honra Me conta, cara O que você acha dessa história Que não é a primeira vez Que o Neymar é especulado no PSG Não é Inclusive a primeira proposta Foi uma proposta muito absurda A primeira vez que veio a proposta Ele ganhou até uma ilha Ele ganharia uma ilha Pois é O Paris Saint-Germain Deu uma ilha para ele Mas aí ele recusou Acabou ficando no Barcelona E parece que agora não mais Agora ele vai aceitar a proposta Que deve ser uma proposta Mais ou menos Naqueles moldes Que ele tinha recebido Os colegas do Esporte Interativo No Twitter do canal Teve uma entrada Do Marcelo Beckler Que é o correspondente deles Lá na Europa Eles estão cravando já Que o Neymar É do PSG Vamos dizer que isso aconteça realmente O que você acha dessa transferência? Eu acho que Primeiro o Barcelona Vai ter a maior perda Dos últimos tempos Porque o Barcelona Apostava que o Neymar Fosse o substituto do Messi Em tudo Não só pelo futebol Obviamente que São características diferentes Mas apostava que ele fosse Substituto Até pela mídia Que ele traz Até por tudo Que envolve o Neymar Sim E aí você perde O cara que você sempre estudou Que fosse o substituto do Messi O Barcelona vai perder muito E o Paris Saint-Germain Acredito que Que vai ganhar demais Deve trazer o Verratti também Que foi uma outra coisa Que fez com que o Neymar Aceitasse a proposta Porque eles falaram Que o Verratti ia E o Neymar gosta muito do Verratti Então eu acho que Para o Paris Saint-Germain Vai ser espetacular O Paris Saint-Germain Vai ganhar uma nova cara A partir disso O Paris Saint-Germain Está pleiteando Uma vaga Entre os grandes Da Europa Faz um tempo já Já Exatamente E está precisando Porque o investimento Do Paris Saint-Germain É muito grande Chegaram a falar Para o Neymar Que o investimento Seria de 220 milhões De euros Nesta temporada Então quer dizer Eles devem trazer E devem fazer Um esquadrão espetacular Mais ou menos O que o Manchester City Está tentando na Inglaterra Olha Diz aí o que você acha Aqui nos comentários Para a gente Debater esse assunto Que é o assunto do dia O Diego Ortega Por exemplo Diz que o Neymar Pode ser o melhor do mundo No PSG Essa história do Neymar Do Barcelona Queria que o Neymar Seja o substituto do Messi Ótimo A gente entende Só que a sensação Que a gente tem É que o Messi Vai demorar muito A parar E o Neymar Vai seguir como Coadjuvante Ainda por um certo tempo E ele já está Já está Que eu digo Com 25 Não é que ele esteja velho Mas o jogador Chega no auge Com 27 28 Eu não sei se até lá O Messi já largou O osso Para o Neymar Assumir o posto De dono do time Pois é Tem isso também Eu acho que Talvez até Isso tenha pesado mais Pela saída do Neymar Lógico que o dinheiro Também pesa Toda a proposta oferecida Mas eu acho que ele Ser o principal Ao invés de ser Coadjuvante No Barcelona Ser o principal Do Paris Saint-Germain Que pode dar para ele A chance de ser Melhor do mundo Eu acho que isso pesa também Uma possível transferência dele Para a França Você acha que ele já está Entre os três Você acha que É Neymar Cristiano Ronaldo E Messi Ou tem alguém ainda No caminho ali Embolando Não Eu acho que esses três O Buffon Poderia até ser O cara Poderia estar entre os três Se vencesse a Champions Mas acabou não acontecendo Então por tudo Por tudo que ele fez Na temporada Ele poderia Mas eu acho que fica Entre esses três E o Cristiano Ronaldo Deve ganhar agora A próxima bola de ouro Por tudo que ele conquistou Conquistou um monte de coisa Champions Teve agora com Portugal Que foi muito bem Então quer dizer Ele foi muito bem Eu acho que ele vai Ganhar de novo Então pessoal Aqui nos comentários O Matias está sempre na área O Roberto Araujo Lima Eu já li uma mensagem dele Ailton Santos Boa tarde É verdade que o Neymar Está no PSG Ailton Para quem chegou agora A notícia que está rolando É essa O Esporte Interativo Já cravou Mas que a gente saiba De oficial Além da minha jaqueta Aqui Não tem nada Essa aqui é do Parque De Panso mesmo Legal É que eu li o livro Inclusive eu li as suas histórias De lá Deixa eu ver Rodrigo me fala O Thiago Lele pergunta Se o Rodrigo Caio Foi mesmo vendido Você sabe de alguma coisa? Ele estava muito próximo De ir para o Zenit Da Rússia Mas ele ainda não tinha Confirmado essa negociação Eu acho que está muito próximo Eu acredito que ele não vai ficar Mas no São Paulo Deve ir embora nessa janela Até porque na entrevista Ele deixou claro Que estava mesmo Indo embora Eu acho que Nas próximas horas Deve sair alguma coisa Da transferência dele Será que o Neymar Chegando no PSG O Lucas ganha mais um espacinho ali? Pode ser Porque o Neymar Vai fazer o lobbyzinho Para ele Os dois são amigos Porque eu lembro Por coincidência Foi na época Que eu estreei Na ESPN Em janeiro de 2011 O Brasil jogava Um sul-americano Sub-20 O Ney Franco Era o técnico O Neymar E o Lucas Jogavam juntos Naquela seleção Casemiro jogava O Henrique Centroavante jogava E o destaque Naquele torneio Foi o Lucas Não foi o Neymar Não Verdade Foi mesmo Eu lembro Era o Lucas O Lucas jogou demais Mas eu não sei O que aconteceu Com ele Ele caiu tanto Ele até começou bem No PSG E depois foi perdendo espaço O Ibrahimovic Deu uma queimada nele Deve ser difícil Conviver com o Ibra Deve ser complicado Mas digo Os dois se entrosavam bem O Neymar e o Lucas Isso E pode fazer Uma nova parceria Porque não O Neymar indo para lá Eu acho que os dois Tem tudo para dar certo E aí ele vai levantar O Lucas E o Lucas Sempre deixou claro Que quer voltar Para a seleção Mas como ele não Vinha tendo oportunidades Não tinha essa chance Eu lembro que as vésperas Da Copa de 2014 Na Copa das Confederações De 2013 já Rolava uma comoção Da torcida Para o Lucas No lugar do Hulk O Lucas era a bola da vez Ali o Hulk acabou ganhando A posição E o Lucas de lá para cá Não reconquistou o espaço Na seleção Não reconquistou Mas eu achava que o Hulk Na época merecia Eu acho que o Hulk Era muito bom jogador Acho que detonaram muito ele Sem razão Porque eu acho que Na seleção ele foi muito bem Eu gostava do futebol do Hulk É, ele teve bons momentos Deixa eu ver aqui Está chegando Pergunta para você Fernandinho Vamos lá Gustavo Schmidt Fernando O PSG tem condições De jogar de igual para igual Com o Real Barça E o Bayern de Munique Se o Neymar For para Paris Eu acho que sim O Neymar já vai dar Um novo talento Para o Paris Saint-Germain Claro que o Paris Saint-Germain Vai precisar contratar mais gente Eu acho que precisa Fazer um time Um pouquinho mais forte Para competir com esses Mas só você levando o Neymar Você já tem aí Trinta, quarenta por cento Um pouquinho a mais Do que vinha jogando O Paris Saint-Germain A qualidade do time Vai aumentar demais Porque o Neymar É um baita jogador Espetacular E lembrando que O campeão francês Da atualidade É o Monaco Isso Que o Paris Saint-Germain Deve estar alucinado Porque gastar o que gasta De dinheiro Para não levar Nem o francês É complicado Lá dentro Não cai bem Exatamente E o Paris Saint-Germain Agora com o Neymar Obviamente que vai Precisar de qualquer forma Fazer um time Competentíssimo Para tentar a Champions Que é o principal objetivo De qualquer clube da Europa Muito bem Henrique Moreno Sou seu fã Meu ou do Fernando Dos dois né Muito obrigado Paulo Abreu Vocês são os caras O Mário Vitor O Neymar já se consolidou Como um dos cinco melhores do mundo E para ser reconhecido como o melhor Deve mesmo trocar de time Se trocar o Barça pelo PSG Será uma decisão acertada É eu acho que pode ser sim Está na hora São cinco temporadas praticamente É exatamente Se o Paris Saint-Germain Gastar todo esse dinheiro Que pretende O Neymar tem chance E ele vai ser o cara Do Paris Saint-Germain Isso que é o legal Então a chance dele ser melhor Do mundo Vai ser muito maior Até para ele se provar Um pouco mais na Europa Como o protagonista do time Que ele nunca foi Claro E na França Eu acho que é mais fácil De você jogar Para ele ser artilheiro Do campeonato francês Vai ser mais fácil Do que ser artilheiro Do campeonato espanhol Com certeza Então só de ser artilheiro Do campeonato francês Já vai dar um status legal Para ele É porque tirando um Monaco Ou outro Ele vai jantar todo mundo ali Vai com certeza Bordeaux, Lyon, Saint-Étienne Vai tudo para o saco Eu acho Eu acho que ele tem Grande chance de ser artilheiro Do campeonato francês E morar em Paris Nada mais Aí é muito bom Ai meu Deus Valnei Padilha RR E a declaração do presidente do Barça 200% de chance Do Neymar não sair Quando o dirigente diz isso É que eu acho que o cara já foi Exatamente É que nem presidente Que confirma o técnico Não Ele vai continuar Dá dois dias Três dias O técnico vai embora Foi o vice-presidente Não foi o presidente Do Paris Saint-Germain Que falou Mas Ele chegou mesmo a dizer Não O do Barcelona Ele chegou a dizer Vai ser 200% de chance Do Neymar ficar E tal Mas parece que Já era Meu amigo É que nem quando você Sabe aquela foto do casal Jantando Somos apenas bons amigos Já tem coisa ali O que mais Roberto Araújo Lima De novo Se o Paris não ajustar a zaga Não sei não Tiago Silva Pipoca Você acha que o Tiago Ainda tem aquela imagem Arranhada de 2014 Ou já virou essa página Fernando Ainda tem um pouquinho Ainda tem um pouquinho Tem um pouco de chorão Sentar na bola E chorar Para bater pênalti Foi brincadeira Ele não poderia ter feito isso E aí Dá aquela conotação Porque quando Estava No primeiro jogo Contra o Barcelona Na Champions Que o Paris Saint-Germain Foi muito bem Ele não jogou Aí ele entrou no time Tomou aquela goleada Lá para o Barcelona E o Paris Saint-Germain Se desclassificou Tudo isso vai pesando É verdade Tá zicado mesmo O que mais Marconi Silva Daqui a pouco eu li a sua Marconi Que é sobre o Campeonato Brasileiro A gente já vai mudar de assunto Bruno Diniz Vocês não acham Que seria retrógrado Ir para uma liga inferior? Bruno Depende do projeto Do clube Na minha opinião E do tamanho Do troço Que está sendo construído O Chelsea Não era essa potência Até um tempo atrás Antes do mecena Chegar lá E botar essa grana toda Entendeu? O Manchester City Quando o Robinho foi Também não era isso Que é hoje O cara Foram botando grana O time foi crescendo E hoje em dia Você não pensa Numa Premier League Forte Sem o Manchester City E o Chelsea Pode ser que o PSG Mesmo estando Numa liga inferior De tamanho Ele bata de frente De igual para igual Com esses grandes da Europa Com certeza E eles tentam Realmente ganhar A Champions League Que é o principal objetivo Dos clubes grandes Da Europa E eu acho que o Paris Saint-Germain Ele está fazendo o time Exatamente Está levando o Neymar Exatamente com esse objetivo Eles querem a Champions League E aí você ganhando A Champions League Você tem o status maravilhoso Não importa se a tua liga É inferior ao do outro Ou não Ganhando a Champions League Meu amigo Não tem jeito Então falando de liga inferior Tirando a Premier League Que tem realmente Vai Cinco, seis times Mais ou menos Do mesmo tamanho Que é o melhor campeonato do mundo Disparado O mais rico O melhor Os estádios mais bacanas Mas vamos lá Na Espanha Tem dois, três times Que realmente brigam Na Alemanha A mesma coisa É isso mesmo Eu concordo com você Está meio igual A Itália Antigamente Tinha também Cinco, seis times Mas hoje em dia Também é a Juventus E olha lá Só a Juventus tem dinheiro Os times italianos Estão meio quebrados Então a liga Caiu muito O Milan está se reconstruindo Mas ainda não Então assim É relativo Esse negócio de liga forte Se ele fosse para a Itália Ele estaria em uma liga inferior Hoje que o da França Por exemplo Apesar da tradição Dos times grandes Exatamente Quando a gente era moleque O Verona era um time grande Na Itália Isso mesmo Cadê? Muda Muda muito Coisas são relativas mesmo Rapaz Será que ele vai mesmo? Olha só O pessoal já está contando aqui Essa notícia está Essa notícia está dando o que falar Rodrigão Muito bem Daqui a pouco a gente volta a ela Fernandinho Porque tem muita gente aqui Fazendo perguntas sobre o teu trabalho Por exemplo Hoje em dia o Fernando apresenta O Bola na Rede na madrugada de Domingo para segunda Domingo para segunda É repórter durante a semana É no RTV News Isso E tem um programa na internet Via Rede TV Isso Que é sexta-feira 18h10 O programa Que é o Rede TV FC Que é no Facebook da Rede TV Como a gente está aqui No Facebook da Placar E aí o Ayrton Nogueira pergunta Você sentiu muita diferença De fazer reportagem Na beira do campo E narrar futebol Que você também narra eventualmente Também narro Eu narrei o basquete Narrei futebol Eu sempre gostei de narrar Desde criança Eu narrava Futebol de botão Narrava os joguinhos Que a gente jogava Que eu tinha um time Que era o Pirilampos do Padroeiro Aí eu narrava os joguinhos Como é que é o time? Pirilampos do Padroeiro Pirilampos do Padroeiro Sensacional Isso não Não vou nem falar a escalação Não, agora fala Vai, fala a escalação Era Afonsinho Asminha Porque tinha asma No meu lateral tinha asma Aí Bombril Maisena E Negão No meio de campo Era Palinha Fedelha Pelebranco Eu no ataque Eduardão E Lombribão Se o Pelebranco fosse você Pô, não Que é isso Eu jogava porque Eu era o dono do time Então eu sempre gostei De narrar Rodrigão Então quando teve Essa oportunidade Aí eu Tentei agarrar Aqui ó Sou seu fã Fernando Grande abraço Jorge Luiz Taveira Valeu Guairto Nogueira Curto Fefão Desde o tempo Que ele tinha cabelo Ele acabou de mostrar Uma foto pra mim Da época que tinha cabelo É uma foto de uns 15 anos O Flávio Prado Mandou uma foto A gente lá na Jovem Pan Nossa Tava cabeludaço Sensacional Bom repórter Esse Fontana Diz o Marconi Silva E fazer matéria E apresentar É outra onda É outra onda Fazer matéria Você Acaba Tendo um pouco Mais de tranquilidade Porque você vai Montando o texto Devagar Apresentar Aquela coisa Que você conhece Muito bem E faz muito bem Que eu gosto muito Da sua apresentação Apresentar Ao vivo Você não pode errar E vamos embora E tentar sempre Gerar assunto Em cima Polêmica Em cima dos assuntos Ou pelo menos Gerar discussão Em cima dos assuntos Esgotar os assuntos Exatamente Então é diferente Mas é muito gostoso Apresentar Eu adoro É que a reportagem A gente controla Antes de mostrar Para o público A apresentação A gente vai no escuro Não sabe o que vai acontecer Exatamente Você não sabe O que o convidado Vai falar Você não sabe Como vai ser o programa Enfim Diga-se de passagem Como diria Neto Que aliás É um baita apresentador Que está Na placar do mês Fabão Roda aí O nosso O nosso clipe Demonstração O nosso teaser O nosso promo Da placar Olha aí Fernando Essa vai para as tuas mãos Pô que legal Tite na capa Matéria super bacana Sobre a FIFA da Vars E a galera que combina Os jogos pelo WhatsApp Olha aí o Neto Diga-se de passagem Um dia na vida do Neto Matéria do Ricardo Corrêa Fotógrafo da placar Que rei sou eu O Falcão conta De próprio punho Como foi a temporada Na Roma E o entrevistão Com o Adenor Falando Sobre seleção brasileira Obviamente Copa do Mundo E falando em seleção 15 anos do Penta Fotos inéditas Estão na edição Deste mês Que já está nas bancas Essa aqui é tua Obrigadão Pode dar uma folheada Bem legal Eu adoro a placar Você sabe que eu tenho Todas as Placares antigas Vai me conta A tua história Com a revista Mentira Você tem tudo Até a número 1 Tenho 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 Agora estou na dúvida Mas eu tenho Muita placar Inclusive Minha mãe falou O que eu vou fazer Com as revistas Eu falei Você vai guardar As revistas aí Porque a minha casa Pequenininha Estava na casa dela É óbvio Essas coisas sempre ficam Na casa dos pais Mas assim Eu tenho todas Eu até estava pensando Em Cadernar Em cadernar Exatamente Porque algumas páginas Já estão estragadas Eu adoro a placar Sempre gostei muito Ah pra gente que curte futebol A placaria é a bíblia né É Tipo Espetacular né Rodrigão E ó Essa do Tite Esse aí é o cara do momento Especial Grandes reportagens Muito legal Não é porque a gente trabalha Aqui agora não Mas esse número Tá assim Filé mignon Tá né Compra Porque vai na banca É legal assistir na internet E tal Não sei o que Se informar pela internet Mas Ter a revista na mão Pra ler as matérias É Muito bom O cheiro da revista Eu adoro ler né Eu também Então Nossa senhora Eu leio tudo Somos suspeitos né O que é mais Nilson Moraes Sempre acompanha a campanha A carreira do Fernando Ele é do Museu Itinerante De Ubar Fernando saiu da RedeTV Não gente Fernando tá todo dia Na RedeTV Eu tô lá ainda Pelo amor de Deus Não me tirem da RedeTV Não Eu tava até ano passado Na Transamérica também né Tava apresentando o Galera Gol né E aí acabou o programa E todos nós saímos Eu, o Porpetone O Fuzil, o Tortorelli E tal Mas eu tava na Transamérica Fuzil canalha Tem que trazer ele aqui também É verdade Olha a escalação Que o Jean Marco Lima dá Trapp, Dani Alves Tiago Silva Marquinhos Curzau, Averrat, Matuidi e Draxler De Maria, Neymar e Cavani Temos uma nova máquina, senhores Poxa E esse Draxler O que não joga hein Incrível né Nossa senhora Baita jogador Nossa Um dos melhores jogadores Aí dessa escalação aí Pois é O Paris Saint-Germain Tá fazendo um time massa hein meu É com esse time aqui Ah Tem muita chance De ganhar muita coisa E ainda vai trazer mais gente Pode esperar E o Jefferson Gomes E o Lucas Lima Não é o Moura não O Lucas Lima não tem futebol Pra jogar no Barcelona Ele afirma E no PSG Você acha que o Lucas Lima Tem tamanho pra jogar na Europa? Eu acho ele bom jogador Mas não sei se ele tem tamanho Pra jogar num time desses Que ele escalou aí Não sei se entra num time desses não O Lucas Lima Você sabe o que aconteceu né Pra ele ser indicado pelo Barcelona Me conta O pai do Neymar Ele recebeu Um dinheiro do Barcelona Meio que por fora ali Que eles esquemam lá Teve que justificar esse dinheiro Então ele se justificou Como o olheiro do Barcelona Por ser olheiro Ele precisa sempre Estar indicando pessoas Claro Por isso que ele indicou o Lucas Lima Entendi Pra justificar o dinheiro Que ele ganhou Bom O Douglas já foi pro E o Douglas vai ficar né Você viu O Douglas forçou a barra Porque o Barcelona falou Quero vender o Douglas Falou pra ele Chamou ele pra uma reunião Ele falou Você não está nos nossos planos Não vamos contar com você Não vamos contar com você Então a gente vai te emprestar Ele dificultou tanto A ida pra outros clubes Que acabou ficando E aí Agora ele conversou Com o novo treinador do Barcelona E o treinador falou Tá bom Então eu vou te aproveitar Na pré-temporada Ele forçou a barra Pra ficar E vai pra pré-temporada Com o Barcelona Se eu fosse o Douglas Eu também não ia querer sair Do Barcelona A não ser que eu fosse Para o Paris Saint-Germain Agora o Barcelona Contratar o Douglas Foi demais O empresário é bom mesmo É bom Rapaz Levar a gente pra BBC Ninguém quer né Pois é O Igor Mairink O Igor Mairink É o tarado dos comentários Desde a ESPN Fefom Fefom é um apelido carinhoso Porque é Fernando Fontana A gente abrevia E faz essa junção Algum comediante Já te imitou Ele pergunta O Porpetone mesmo Que é meu amigo hein Mas que traíra Me imitava pra caramba É mesmo É Chegava a imitar Afinava a voz Mó sacanagem No ar também O Porpetone é Grande abraço A Porpetia Tem que trazer o Porpo Pra aqui também É verdade Esse é bom É Quem mais aqui Nesse time com pastores Estaria completo Diz o Valfrido Braga Laerte Vieira Mandou um abração Pro Fefom Um abração Obrigado É Fefom Agora que a gente já falou Bastante dessa Dessa história do Neymar No PSG Lembrando que Não é oficial ainda O esporte interativo Tá cravando O correspondente deles O Marcelo Beckler Já entrou Dizendo que o negócio Tá concretizado A internet toda Tá falando disso Mas vamos aguardar Eu tava saindo de casa Na hora Falei Ah vou com a minha jaqueta Porque Fez bem Se eu pudesse Recomendar Morar em Paidei Vai pra Paris Vai pra Paris Pô Comida francesa Até quando é ruim É boa Né Tem um monte de lugar Bacana Pô Pergunta pro Raí Liga pro Raí Aliás os brasileiros No PSG São adorados Você entra na loja Oficial do PSG Na Champs-Élysées Só dá a foto Do Raí Anda pelo Parque De France Lá é posta Do Ronaldinho É posta Do Ricardo Gomes De todos os jogadores Brasileiros Que passaram lá E fizeram uma carreira Bacana O jogador brasileiro Geralmente se dá bem No PSG Exatamente Tem esse histórico Também que ajuda É E todos foram bem O Ricardo Gomes O Ronaldinho Como você citou O Raí Então os caras Viraram ídolos mesmo E o Paris Saint-Germain Não tinha tanto investimento Que tem hoje Então naquela época Nossa Os caras eram reis Lá mesmo Pois é Eu sou suspeito Para falar Mas enfim Neymar Tamo junto Fabão Mete a tabela Do brasileiro Para a gente Bater a claquete E trocar de assunto No programa Porque Teve jogo ontem Aquele famoso Jogo perdido Lá Jogaram esporte Botafogo Botafogo ficou Na sexta posição Com a vitória Corinthians segue Em primeiro Desde 1822 Grêmio em segundo Santos em terceiro Flamengo na quarta Posição Com a mesma pontuação Do Santos Mais uma posição Abaixo Palmeiras em quinto E Botafogo Em sexto Fefão Escolhe aí Do que você quer falar De campeonato brasileiro Que a gente pode falar Do Corinthians Que está com essa distância Indecente dos outros Do Botafogo Que desde o ano passado Era um time Que ninguém dava muita bola E o time Continua indo bem Palmeiras e Flamengo Que começaram Como grandes apostas Lá atrás na tabela Finalmente estão chegando Ali no G4 G6 E o Santos Que está no lucro Eu acho Nessa terceira posição No momento Está mesmo O Santos Ser o terceiro colocado Com tudo o que aconteceu A saída do Durival É uma coisa Meio surpreendente Está conseguindo se acertar O Santos Aos pouquinhos O Levir Kup Está tentando Dar uma cara Para esse time Do Santos E o Vanderlei Num grande momento Que é o goleiro do Santos Que para mim É um dos melhores jogadores Do campeonato brasileiro Você acha que é um dos três Da seleção? Já aproveitando Você está com o Tite Na mão Eu acho que ele Deveria ter uma chance Na seleção sim Eu gosto muito dele E está chegando agora O Diego Alves Que para mim De todos os goleiros Do Brasil O Diego Alves É o mais técnico Na minha opinião Você também acha? Para mim É o titular da seleção brasileira Há muito tempo Para mim também Ele não vem tendo chance Mas eu acho que agora Estando no Flamengo Acho que a chance dele Também pegar uma vaga E virar o titular Porque para mim Tecnicamente Ele é o melhor de todos É muito bom goleiro O Diego Alves O Diego andou machucado Por isso que o Alisson Virou titular uma época Mas eu nunca considerei O Alisson titular Não é esse cara aqui O goleiro da seleção Para mim era mais Uma experiência ali O posto está em aberto Está em aberto Inclusive o Tite Deixa claro isso Que o posto de goleiro É um dos que está em aberto Vamos ver Para mim é Diego Alves Vanderlei e Cássio No momento Tem que ver como é Que o Anderson Vai se sair No Manchester City Que também é bom goleiro Que também é bom goleiro Que sabe jogar com o pé Sabe sair jogando Pois é Então esse cara Tem esse diferencial Por isso que ele foi para lá Que o Guardiola Pediu ele Mas é uma posição Muito em aberto Porque a gente tem Muitos bons goleiros No futebol brasileiro Mas eu acho que o Diego Alves É o melhor A gente tem vários Do mesmo nível E não tem um assim Para mim é o Diego Alves Mas talvez Para o público em geral Não tenha um Que se sobressaia tanto É esse cara aqui Porque o Diego Alves Fez a carreira lá fora O brasileiro Que não acompanha Futebol internacional Não conhece tanto O Diego Alves É verdade Então fica nessa coisa Ele explodiu lá fora Exatamente E o Neto Acabou pegando a vaga dele O outro brasileiro Que chegou até a jogar Na seleção E aí ele acabou saindo Para voltar para o Brasil Muito bem E o campeonato Está em aberto Ou já pode entregar A taça para o Corinthians Fernando Ainda está cedo O Corinthians É obviamente Que conseguiu essa gordura Eu acho que o Corinthians Ele tem um diferencial Dos outros Ele é um time Que sabe o que quer Desde o começo Ele sabe o que quer Então o Carilli Conseguiu fazer Um esquema tático Eu acho o Carilli Muito bom treinador Muito bom Inclusive dessa nova geração Ele é um dos melhores Ele gosta do Zé Ricardo Também O Jair Ventura Também está indo bem Mas eu acho que o Carilli Está um pouquinho acima O Carilli É o primeiro Tite Eu vejo o Carilli Como o Tite Da primeira vez Que foi para o Corinthians E acabou sendo campeão Joga mais ou menos parecido E os jogadores Taticamente sabem bem O que tem que fazer Você vê o Jô Acho que faz uns dois jogos Que eu vi Agora eu não me lembro Quanto a quem O Jô pegou e voltou Para compor a linha de quatro Quando o Romero Não conseguia compor Ele compôs a lateral Quer dizer Os caras se ajudam Isso está fazendo a diferença Nesse time do Corinthians Vai ser difícil O Corinthians cair O Renato Gaúcho Chegou a falar Que o Corinthians Vai despencar Mas não é assim não O Corinthians É um time Que está muito centrado E sabe muito bem O que quer Depois ele até Voltou A baila E disse Que tinha se expressado mal Que ele quis dizer Que o Corinthians Ia tropeçar E não despencar Mas eu acho Que essa segunda declaração dele Foi para tirar sarro Você acha que foi para tirar sarro? Eu acho Eu acho Que ele quis dar Mais uma alfinetada Tirando o sarro Que foi meio Em tom irônico Eu acho Não duvido nada Cara Eu acho Agora o Fabão Canalha Botou a segunda parte Da tabela ali Bota aí Fabão A segunda parte Da tabela Porque ele Corintiano Safado Quer tripudiar Em cima do São Paulo Que está no Z4 Na 18ª posição Ainda falta muito campeonato É aquela luz amarela Acesa Mas Se tivessem faltando Cinco, seis rodadas E o São Paulo Estivesse aí Realmente o negócio Era preocupante Mas o São Paulo Está fazendo de tudo Para cair faz anos Faz tempo Desde o Juvenal O São Paulo Está fazendo de tudo Para cair Os três presidentes Que passaram pelo São Paulo Só fizeram besteira O Leco está fazendo Uma besteira Atrás da outra E o São Paulo É o que eu digo O Corinthians Por exemplo O Corinthians está bem hoje Toda vez que o Corinthians Tentou sair da filosofia O Corinthians se deu mal O Corinthians tinha mano Aí trouxe o Tite Que jogava de um jeito Aí depois o Tite saiu Trouxeram o Adilson Batista O Corinthians caiu Aí o Corinthians Trouxe de novo o Tite Aí o Corinthians Conseguiu retomar Saiu o Tite O Corinthians tentou Cristóvão Tentou Oswaldo de Oliveira Caiu de novo O Carilli Que estava trabalhando com eles Já faz tempo Há oito anos já Exatamente E que já tinha Essa filosofia deles Quando voltou o Carilli Quer dizer Seguiu aquela ordem De mano O Tite E o Corinthians Voltou a subir O São Paulo não O São Paulo trocou De técnico Com um técnico Tendo características Completamente diferentes Do outro Como que você vai Sobreviver a isso Você traz Osório Aí você tira o Osório Traz Doriva Que é um jeito De jogar Completamente diferente Não tem nada a ver Aí você tira o Doriva E traz aquela porcaria Daquele balsa Que é um dos piores técnicos Que eu já vi E o cara ainda sai Porque foi convidado E afundou a Argentina Exatamente Aí você Quer dizer Você fica mudando de técnico Aí você traz o Rogério Senna Que é uma outra característica Aí o Rogério Senna No meio do caminho Tem que mudar a característica dele Porque o São Paulo Não está bem Então quer dizer O São Paulo não sabe o que quer E quando você não sabe o que quer Meu amigo A chance de ser rebaixado É grande O Doriva é um querido Muito competente Mas ele já chegou caindo Exatamente Ele já chegou sabendo Que ia ser queimado Na terceira derrota Porque não tinha tamanho Para aguentar aquela pressão toda Exatamente E você traz um técnico Você não percebe Que você está trazendo um técnico Com características Completamente diferentes Do outro que saiu Sabe Você não tem planejamento nenhum Você vai colocando aí Para ver o que dá Então a diretoria do São Paulo Está fundando o time Culpa hoje do São Paulo É da diretoria do São Paulo O que eles estão fazendo Com o São Paulo É uma vergonha Olha aqui O Igor O Igor Mairink Está dizendo que o Corinthians Vai despecar Está todo mundo secando o Corinthians A verdade é essa Quem não torce Está secando O Roberto Araljulima São Paulo O Vasco seria o jogo Da virada do São Paulo E o Gatitra Botafogo Poderia ser um bom nome Para o gol do São Paulo O São Paulino Está começando A diretoria do São Paulo Está começando a sediar Goleiros aí E já começou pelo do Corinthians Isso O Walter Que o Corinthians acabou Não cedendo Aí o Corinthians Disse que não cedeu Porque o Tite O Tite está observando Bastante o Cássio Então o Cássio vai jogar Vários jogos pela seleção Então o Walter Vai ser importante Mas a gente sabe Que no fundo O cara não vai querer Reforçar o principal rival Porque eu acho Que a rivalidade Entre São Paulo e Corinthians Hoje em dia É maior do que Corinthians e Palmeiras Essas rivalidades Vão mudando Com o passar do tempo Vão Vão Então Agora o Gatito Fernandes Já caiu como uma luva No São Paulo Já estão detonando o Renan Já né Ele não saiu Contra a Chapecoense O primeiro gol Ele falhou Já estão detonando O cara já Fala Lucas Quantos minutos Para acabar Você ia escrever aí Já tem 30 minutos Nossa senhora Está passando rápido Estou falando muito Você tem que falar mais Fala muito Fala muito Tem que acabar isso Estou na dúvida O que eu estou vendo A galera Porque é o seguinte A gente está aqui No Terraço Abril Onde era o restaurante Antigo Da Editora Abril Da diretoria E tal E aí até a porta de vidro Porque o estúdio É todo envidraçado E a gente já consegue ver Que o pessoal Da próxima live Está chegando Está todo mundo sentado No sofá Quem é a próxima live Você sabe É super interessante Cosmopolitana Cosmopolitana Cosmopolitan É Porque varia né Às vezes depois da gente Tem a verde Às vezes tem a super interessante Mas hoje O pessoal da Cosmopolitan Os convidados já estão lá Então calma Eu vou terminar o programa Deixa eu só ler mais uma mensagem aqui O que mais Ah essa é boa para terminar Palmeiras e Flamengo Quem vence amanhã Fê Foi um belo jogo também Belo jogo Mas o Palmeiras vai estar desfocado O Palmeiras não está levando Felipe Melo Edu Dracena O Guerra também não vai para o jogo Eu acho que dá Flamengo Você acha que dá Flamengo Eu acho que o Flamengo Está um time ajeitadinho também E o Flamengo É um baita elenco Para mim O melhor elenco Do campeonato brasileiro Muito bem Matias Dantas Esse cara entende Membro de futebol Henrique Moreno Programa bom é assim Acaba rápido É verdade Se está se arrastando É mau sinal E o Carlinhos Lima Casaco bacana Que eu escolhi Por causa dessa polêmica Envolvendo o Neymar E PSG É possível transferência Que parte da imprensa esportiva Já crava como certa Eu se fosse o Neymar Para não ficar em cima do muro Iria feliz da vida Porque vai ser protagonista Vai ganhar uma bela grana Vai morar numa cidade maravilhosa E o Paris Saint Germain Está montando um esquadrão Neymar Está de férias Dá uma volta ali em Montmartre Vai na estação Vavã Do metrô Comendo os restaurantes ali Que o Ronaldo Fenômeno Gosta tanto Tipo lá com o Poli Não é sacrifício nenhum Se ambientar em Paris Monami Merci Obrigadaço Foi muito legal O programa é bom demais Fernando Fontana Obrigado RedeTV de novo Pela sessão do Crack E amanhã estaremos de volta Às 12h30 Com André Renning Locutor canalha Do Esporte Interativo Tchau Valeu Fê